Eu cheguei e está tudo tranquilo. Eu não sei mas deixa eu te contar uma coisa. Dizem que eu bebo, e eu fico bebo não. Bebendo, eu bebo porque é líquido. Se fosse só ali ó, eu comia e falam também do negócio. E eu bebo porque eu estou vivendo. Quem acha que não bebe, que está morrendo, é o fogo. Eu amo ela. Ela ama eu. E nós se ama eu bebo. Ela bebe eu. É tudo certo. Tem nada errado e não tem nada certo. E agora eu tenho que acender se chegar. Calma gente, é uma brincadeira. É só o monólogo para eu poder enviar um trabalho teatral. Não bebi isso aqui. É só o monólogo. Gente, faz um favor para mim. Dá um curte lá. Compartilha lá. Vou participar de um programa de monólogos. Se der certo, quem sabe a gente logo está no teatro. Beleza? Obrigado gente. Pode pausar.